Vem com Gilberto Marques Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cas Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Você é meu cas Te amo demais Eu fiz só pra você Versão mais linda Versão mais linda que eu consegui escrever Eu fiz essa versão só pra você O tempo vai passar Olha nós Olha nós aí Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado agora somos seis E quem vai se render E quem vai se render É a cura dos apaixonados É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho feridos Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimária Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Vem com a Julia Martins E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimária Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Oh seu polícia Que me afogou num copo que acabou com a minha vida Até ontem eu só queria beijar na boca Vida louca e bebedeiras Até ontem eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Eu só queria beijar na boca Vida louca e bebedeiras Até ontem eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas Aventuras mal vividas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração Meu coração ficou, ficou Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia 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 Vem com Gilberto Amar Estou sentindo aperto Aqui no meu peito É saudades Diz O meu coração Pensamentos voam Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos choram A dor de te querer e não ter Sei que a distância Machuca demais E essa angústia feroz Que de mim também não sai Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lembrar Nem me lamentar Sei que a distância Machuca demais E essa angústia feroz Que de mim também não sai Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Nem me lamentar E de me lembrar E esse é mais um sucesso Deixa eu ser culpado Por roubar Um beijo Um beijo seu Do seu lado Eu tô Desenhando Quero ser Quero ser Condenado Sem direito Sem direito Apaga Eu juro Te amar E morrer Do seu lado Vem Vem com o Gilberto Vem com o Gilberto Vem com o Gilberto Olhei Vem com o Gilberto Vem com o Gilberto Vem com o Gilberto Vem com o Gilberto Nesse amor Nesse amor Nesse amor Eu me joguei Tão inocente Eu vi você E sem querer Eu me apaixonei Eu cansei de tanto Tentar Me tirar dessa montanha O sal O que sei Só o que sei O que sei Só o que sei Que te ama Foi me perder Vem com o Gilberto Marques Em amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Infelizmente A maior saudade Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Nesse caso E o nosso pra vida E o nosso pra sempre E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar Apesar de não te A maior saudade A maior saudade De todos os tempos A maior saudade A maior saudade Te amando Eu te amo Eu te amo Se a noite Ele te deixa som E vai dormir Nos braços dela E eu chorando Ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor Pensa em mim Promete pensar em mim Vem com Gildéia Marques Do que adianto Eu te amo Se a noite Se a noite Ele te deixa som E vai dormir Nos braços dela E eu chorando Pensa em mim 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 Vem com Gildéia Marques Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Seu eterno Seu eterno apaixonado Pensa em mim Pensa em mim Seu eterno Ele ia